Jogo de PS3 a partir de R$25 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80, é na Kratos Games Eu vou usar essa mira que é tipo um red dot, mas se chama refletora, mira de ponto vermelho de precisão Vou testar isso e também com um silenciador, deixa eu ver o que mais que eu posso colocar E mais uma empunhadura também, eu tô com 9 insignia né, então dá pra me desbloquear Pera aí, vou ter que remover alguma coisa, ou um perk digamos, ou uma granada Vou tirar uma tática de conclusão aqui né, aquela granada de gás se eu não me engano Beleza, eu vou jogar com essa classe desse jeito, ó, com a VMP com anexo, fechou? Então vamos lá galera, partiu, vamos ver como é que vai sair meu KD nessa partidinha aqui então Partiu! Vamos lá hein, let's go Já tô com a visão diferenciada dela Vamos lá, concentração total, Guto, concentra no seu traçado velho Uma fala que eu falava bem, bem antigamente no meu canal Jogar a granadinha ali né, chega aqui chegando, com cuidado Não, aqui não tem ninguém, vamos avançar Dá um pulo aqui, a risca de ter alguém por aqui ó, aqui tá muito vulnerável Certeza que tem alguém por aqui Vou jogar até uma granada ali ó Ah não, ali é onde eu vim Ah não, ali é onde eu vim Eu devia ter jogado pra cá Ó, aqui já tem uns malucos ó Já morreu um parceirinho aqui Vamos andar aqui na parede Ó, ó, já tem um aqui ó Sai pra cá Ih, mataram Ó, tem um ali É meu Ah Roubaram o kill Não rouba kill mano, é feio Roubaram outro kill de novo Isso que dá, ficar andando com o parceiro Ou você roubar a kill dele, ou ele roubar a sua Matei Caramba Galera, eu matei dois e nem sabia mano Matei um ali agora né Mas o primeiro eu não sabia que eu tinha matado não Tipo, não sei como, não lembro, não tô lembrado Ó, vejo um ali Morreu Me segura, me segura, me segura Mais um Boa É, até que eu tô me dando bem aqui com essa Com essa mira nessa arma Na VMP Se eu gostar bastante eu vou continuar com essa mira Ai, morreu O legal galera, dessa série de gameplays aqui de Black Ops 3 minha É que eu jogo ao vivo, velho Tipo, eu não gravo uma partida boa E comento por cima depois É tudo ao vivo Fica mais divertido, tá ligado Cadê? Tudo ao vivo Comentário, enfim Ó, matei mais um Representei, hein Já aproveitava pra montar essa galera aqui Que o maninho ali já falou, né Não tô afim de escutar ninguém nessa sala Ninguém É o granado pra lá Ó Eita Vamo avançando Opa Opa Tão maluco aqui Ó, ó, ó Morreu Caramba galera 8 barra 1, mano Vamo lá, Guto Segura Mantenha o tranco 9 barra 1 Vamo segurar o KD, velho Vamo ficar positivo Desse jeito Vamo desse jeito que tá bonito Desse jeito Desse modelo tá bonito Tá perfeito Tá sucesso Tá sucesso Ó, tem um maluco aqui Ô, ô Ah, mataram Volta Vamo dar a volta aqui, ó Porque tem uns caras ali Eu acho que eles tão ligados Que a gente tava lá Então a gente dá a volta aqui, ó Deixa eu ver se não vejo alguém Não tem ninguém aqui Aqui também não vejo ninguém Certeza que vai ter alguém por aqui, ó Ó, sabe? Ah, já morreu Tinha um ali, mas morreu Atrás ali tem outro Tô vendo ali no mapa Já morreu também Que tem uns malucos ali também Os amigos Calma Presta atenção, Guto Sai da frente Ó, ó, ó Ah, mataram Se não tivesse esse cara Eu tinha matado ele Porque ele não tava me vendo Ele já virou assim Olhando pra esquerda, sabe? Aí eu tive mais vantagem ali Só que o cara matou ele primeiro Esse mapa é o Fringe Eu até gosto desse mapa Eu joguei bastante ele lá no 360 Quando eu jogava Primeiro, né? Ah, não é amigo Só amigo, calma Eu que não vou ficar aqui Vulnerável desse jeito Mas de jeito nenhum Ó aqui o cara aqui Malandrinho Eu não sou burro Eu vi o cara atirando ali Nas minhas costas O cara deu sorte Eu dei sorte, na verdade Que ele errou os tiros Aí apareceu no minimapa ali E eu vi ele Aí eu vi que ele tava atrás de mim E eu matei ele Aqui não tem essa não, mano Aqui não tem essa não Se eu ver, não deixa eu passar não Mataram Volta Vamos por aqui Com cuidado Ó, tem um maluco aqui Quer ver? Tô vendo no mapa Ah, mataram Na faca Eu tô com o especial L1, R1 eu solto, né? Só que eu tenho que soltar Quando tiver, tipo, bem na Na fusaca Enfim, nem vai dar pra soltar Já terminou Galera, por incrível que pareça Eu fiquei 10 barra 1, velho Fiquei positivo Morri só uma vez, velho Sabe o que é fazer uma partida Morrer só uma vez? Seria tão bonito Se eu tivesse morrido nada Porque aí Seria Tipo, 10 barra 0 Seria muito bonito esse KD Sem morrer nenhum E só ter matado Legal demais Então, galera, é isso Eu trouxe aqui mais um gameplay De Black Ops 3 Se gostaram, então Não se esqueça de clicar embaixo aí Embaixo aí No gostei pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos hoje Então, fiquem ligados Fui, falou e até mais Fui!